Quis o destino que o Costa do Sol enfrentasse o Ferroviário de Maputo nos quartos final da Taça de Moçambique. Na partida decorrida em pleno Ninho do Canário, o Ferroviário de Maputo entrou desinibido e disposto a apagar a imagem deixada a ficar na jornada anterior do Moçambola, em que perdeu por duas bolas a uma, diante do som homónimo da Beira. Foi assim que os pupilos de Jean Noicito chegaram ao golo inaugural, quando estavam decorridos 13 minutos por intermédio de Mário, que violou a baliza defendida por Moca, que foi incapaz de evitar o pior para as suas vidas. Timidamente, a equipa de Artur Semedo procurou chegar ao golo de empate, mas faltou quase tudo para que o Canário voasse alto, tendo o intervalo chegado com uma magra vantagem da turma visitante. Na segunda parte, o Ferroviário de Maputo continuou a dominar o jogo e esteve próximo de alargar a vantagem, numa jogada em que Maxwell esteve cara a cara com o guarda-reio de Moca e acabou rematando por cima de travessão, falhando, incrivelmente, um golo cantado. Porém, um minuto depois, ou seja, aos 39 minutos, os locutivas chegaram mesmo ao segundo golo, numa jogada idêntica à anterior, mas finalizada por Paulana, que teve tempo suficiente para sentar o guarda-redes e enviar a bola para o fundo das redes. O Costa do Sol continuou apático com o jogo ofensivo sem ideias para chegar ao golo, isto até o apito final da contenda, na qual a equipa de Artur Semedo não teve argumentos para chegar à fase seguinte da Taça de Moçambique, ou seja, às meias finais da maior competição futebolística do país. Não há crise nenhuma, só estamos a pagar a fatura das dinâmicas que nós queremos imprimir, aqui no clube, e não me vou alongar mais. Obrigado para vocês. Penso que foi um jogo bem conseguido do nosso lado. Sabia que depois do Costa do Sol ter perdido a primeira volta conosco em casa, ia fazer de tudo para passar para outra fase. Mas eu penso que a equipe esteve bem, taticamente, em algum momento praticamente conseguimos fechar as investidas do Costa do Sol, a jogar em casa, é verdade. E acabamos de prender o Costa do Sol fazendo dois golos, portanto, para nós sentimos que paralisar a equipe toda, por ter passado a eliminatória e por ter conseguido aquilo que eram os objetivos que nos levavam para este jogo. Refira-se que no final do jogo, os adeptos do Costa do Sol voltaram a concentrar-se numa das saídas da zona dos balneários, em protesto para com a atuação da equipa, que no final de semana consentiu um empate a uma bola frente à Associação Desportiva de Vila Mecola.